O solo é muito mais do que o chão que pisamos. É um recurso natural fundamental para os ecossistemas e os ciclos naturais, porque ele fornece-nos ar e água, é o habitat natural para uma grande variedade de organismos e é um suporte essencial para a agricultura. Mas o solo, especialmente aquele que serve para a agricultura, tem vindo a diminuir a cada ano que passa. A destruição da vegetação e a utilização pouco adequada do solo disponível têm contribuído para a destruição das suas características. Atualmente, os solos estão cada vez mais desgastados, desertificados, secos e contaminados com poluentes. É assim em todo o mundo, em todas as regiões agrícolas, tal como também é no Douro. O Douro é uma região vitivinícola de montanha, que naturalmente tem tendência a ser bastante pobre por sofrer muito com fatores como a erosão ou desgaste. E com as alterações climáticas, esta realidade está a agravar-se ao ponto de colocar em risco com as plantações de vinha e, claro, a produção de alguns dos mais conceituados vinhos do mundo. Então, como evitar que isso aconteça? Deixamos aqui algumas sugestões. Em primeiro lugar, utilizar coberturas vegetais. Aquilo a que se chama enrelvamento, que é o revestimento da cobertura do solo com culturas naturais ou semeadas. O objetivo é criar as melhores condições para o desenvolvimento das plantas cultivadas, controlar as infestantes, prevenir a erosão, manter a umidade do solo, fixar nutrientes como o azuto ou fixar e aumentar insetos que ajudam ao desenvolvimento da cultura. A escolha destas culturas deve ser cuidada, porque nem todas são adequadas para qualquer local. Por isso, as sementes devem ser selecionadas em função de condições agrafoclimáticas do local, que são o clima, o relevo, a temperatura, a umidade do ar, a radiação, o tipo de solo, o vento e a precipitação. Na vinha, um enrelvamento deve cobrir o espaço da entrelinha, deixando o espaço da linha livre de ervas para evitar a competição por água. Em segundo lugar, mexer no solo o mínimo possível com a prática da mobilização mínima do solo. Em terceiro lugar, instalar infraestruturas ecológicas, como, por exemplo, cebas nos limites dos terrenos e preservar as galerias repícolas que estabilizam as margens e também evitam a erosão. As galerias repícolas são um conjunto de espécies vegetais que se encontram em zonas de transição entre os ecossistemas aquáticos e terrestres, como as charcas ou os lagos. Em quarto lugar, alimentar o solo. Como? Incorporando diretamente fontes de adubo que adicionem nutrientes, alimento e energia aos micro-organismos de solo, reter água e prevenir a degradação da estrutura do solo. Mas, com cuidado, porque o excesso de nutrientes pode originar situações de poluição, não apenas do solo, mas também da água e do ar. Para além disso, o excessivo uso de fitofarmacêuticos, que são produtos que protegem e ajudam ao desenvolvimento das plantas, também pode ser prejudicial aos organismos vivos. Por último, respeitar a paisagem, os declíveis naturais e as linhas de água. Para isso, é importante construir bons sistemas de drenagem e muros de pedra posta para suportar sucalcos, tal como acontece na região do Douro. O objetivo é reduzir a força da água e a erosão quando há chuva intensa. Como vês, o solo não é apenas chão, é vida. Vamos cuidar melhor dele? Vamos cuidar melhor dele? Legenda Adriana Zanotto